O que é SPA? SPA significa no inglês Single Page Application, aplicação de uma página única. Então, a SPA é o marco da Web 2.0. Tradicionalmente, antes da Web 2.0, cada página que você acessa no navegador, seria um pedido para o servidor e o servidor mandava a página inteira, o arquivo HTML. E para cada link que você clicava, aquele link fazia outro pedido ao servidor. O servidor gerava o conteúdo para a página e mandava todo aquele conteúdo em sua totalidade, de volta para o cliente. O cliente pegava aquilo e teria que renderizar toda a página do zero novamente. Então, sempre assim, cada página nova, um novo pedido para a página inteira que você recebe. Isso mudou com o conceito de SPA, Single Page Application, aplicação de página única. No conceito de Single Page Application, em vez de você fazer o pedido ao servidor pela nova página inteira, você só faz o pedido por partes. Por exemplo, vamos dizer que você carrega a primeira vez a página inteira, o site inteiro. E você clica, você tem uma caixa de comentário e tem uma lista de comentários. Você digita na caixa de comentários e você clica para enviar o comentário ao servidor. Tradicionalmente, isso seria uma nova página inteira carregada. Mas, no SPA, o que acontece? Você manda só a informação do comentário para o servidor. O servidor manda de volta a resposta. Isto é, teve êxito na criação do comentário. Se esse for o caso, o cliente pega aqueles dados e coloca, cria um novo elemento e esse elemento tem o texto alterado com o novo comentário. E esse elemento é injetado na lista de comentários da página. Então, o cliente foi responsável pelo processamento, nesse caso, pela manipulação do DOM. DOM é o Document Object Model. É o modelo de objeto de documento. Então, não houve um carregamento da página inteira. Só houve um envio de certa peça de informação ao servidor e uma resposta de certa peça de informação. E, através dessa resposta, o cliente interpreta e manipula a página existente, a estrutura existente, para poder refletir o novo estado da interface de usuário. Então, é, teve emergência na chamada Web 2.0. Quando, antigamente, páginas, né, escritas em HTML, CSS e algum JavaScript. Antigamente, a Web era mais para documentos estáticos. O que é que é documento estático? Era só texto que a gente lia para compartilhar os documentos. Tinha uma página, tinha um site. E o site era só informativo. Então, a gente lia, tinha vários textos, clicava em outro link, ia para outro local e lia mais coisas. Ao mesmo tempo, a gente tinha os desktops, os computadores, tinha aplicativos de desktop, né, e os programas. O que aconteceu é que a gente, a Web se tornou muito popular. E o pessoal começou a, a tornar os sites interativos. Começaram a adicionar mais scripts, mais a coisa de, no servidor, armazenamento de informação, armazenamento do estado, das coisas e assim por diante. Então, cada vez mais, os sites se tornaram mais interativos. Os sites começaram a receber impulso do usuário, né, receber entrada. E teve, começou a ter mais processamento, né. E essa interação levou aos sites se tornarem aplicativos de Web. E a SPA, né, um dos fins da SPA, é tornar o, o site, né, tornar ele mais parecido com o programa de desktop. Então, foi por isso que, um dos motivos da existência do SPA. Porque o programa de desktop é bem, não há aquele lance de carregar tudo do zero novamente, né. Isso é só no navegador, né. E o programa de desktop roda bem, como é que se fala? É, bem suave. Não há nenhum, como é que se diz? Nenhuma interrupção, né. No caso da navegador, a interrupção seria, você clica no link e ele carrega uma nova página. E você tem que esperar pra tudo do zero ser reconstruído, né. Então, SPA resolve esse problema. E com SPA emerge a Web 2.0, os aplicativos Web. E esse processo começou através de uma coisa chamada XMLHttpRequest, né, XMLHttpRequest, a sigla XHR, XHR, XHR. Então, foi esse XMLHttpRequest, foi o processo de você enviar, requerir informação ao servidor sem recarregar a página. Né, então você tem no nosso exemplo, pra voltar ao exemplo da lista de comentários, de uma caixa pra digitar um novo comentário. Quando você clicava pra enviar o comentário, ele fazia, ele fazia uma XMLHttpRequest, né, uma requisição HTTP de XML. Então, ele fazia essa requisição sem recarregar a página, sem recarregar a página. E o servidor respondia, com uma peça de informação, né. Agora, esse formato de texto, antigamente era XML e hoje é JSON, tá, essa troca de informação. Então, o cliente, né, passa a processar mais as coisas. Antigamente, tradicionalmente, antes da Web 2.0, quem fazia a maioria do processamento era o servidor. O servidor era o responsável, né, por gerar a página HTML, por servir os recursos, né, de CSS, JavaScript. Então, ele já mandava a página, já pronta, né, o texto com HTML, tudo pronto. Agora, muda o paradigma. Você dá mais, você muda e o servidor vai passar a fazer menos processamento da manipulação, né. Menos processamento da geração de HTML. E agora, quem tem o modelo, né, o papel da manipulação do HTML, né, do DOM, é o cliente. Então, o cliente passa a processar mais coisas. Então, o cliente vai começar a manipular os elementos da página, começar a mudar os estilos, começar a fazer os comportamentos, tornar a página dinâmica, mover as coisas, tá. Então, é isso. É claro que com o SPA também tem alguns desafios. E um dos desafios grandes era... Você sabe que toda vez que você clica no link, você vai para a nova página. E no navegador tem os botões de voltar e avançar, né. Anterior, próximo. Então, um dos desafios do SPA era, né, o lance do histórico de navegação. Porque o histórico era obtido de cada link que você clicava, cada nova, né, novo estabelecimento de uma página. E você sabia através da URL que mudava, né, o caminho mudava. Por isso que dava a saber o histórico. Agora, com o SPA, né, ele não vai mais recarregar a página. E isso, a URL não vai mudar. E aí, como é que a gente vai fazer para mandar... Se você quer copiar o link para uma certa parte do aplicativo ou da página, né, uma certa página, né. Não vai dar para fazer isso. Não dava. Então, esse foi o grande desafio do SPA. E, antigamente, eles usavam o jogo da velha para poder simular, né, uma sessão ou parte diferente, uma página diferente. Embora que não era realmente uma página diferente. Era a mesma página sempre. Então, tinha esse lance do jogo da velha. Se você... Mas, hoje em dia, não se faz mais isso. Hoje em dia, a gente faz da maneira normal. Porque esse problema já foi resolvido através da API de histórico. Nós temos uma API de histórico que você chama no código JavaScript e você pode manipular e controlar o histórico através dessa API. No caso do SPA, toda vez que você vai para uma sessão diferente, né, uma página diferente. Não, realmente, não é uma página diferente, mas é como se fosse. Você escreve no código JavaScript para poder adicionar um novo caminho ao histórico, né. No caso, na terminologia da API de histórico, é pushState, né. Colocar um estado novo, né. Você coloca um... Imagina uma pilha, né, de papel. Você, quando vai clicar em uma coisa, você dá o pushState para adicionar, né, uma folha em cima das folhas que já existiam. E assim por diante. E quando você clicar no botão de voltar, você é só... Ele tira a folha do topo e mostra a folha de baixo. É o pop, na terminologia do histórico. Pop, tá. Tá bom. Outro lance também que era um desafio da SPA é de SEO. SEO, SEO Search Engine Optimization. Optimização da busca, né. O lance do problema é que o servidor manda o HTML do aplicativo. Mas esse HTML tem muita pouca coisa. Por quê? Porque o cliente é que é responsável pela manipulação e controle dos elementos de HTML. Então, quando você recebe do servidor, você só recebe o esqueleto. E quem é que adiciona tudo, os enfeites e tudo mais, né. É o cliente. Mas quando as buscas rastreiam, né, a web e fazem requisições para os servidores, né, que servem os sites ou aplicativos, Esses buscadores só vão receber aquele esqueleto, que não tem nenhum conteúdo. Então, a buscador não vai saber o que é que é sobre o seu site, né. Não vai saber sobre o seu site. O que é que é esse site? Não tem dizendo nada aqui porque só tem o esqueleto. Não tem nenhuma informação sobre o site. E aí? Né, esse é o lance, o problema da SPR. Né, você teria que esperar o cliente, né, organizar o site inteiro e construir no cliente Para depois poder obter a informação. Então, esse problema também foi resolvido, né. Uma das maneiras de resolver isso é você já pré-compilar todo o site, todas as páginas do site. Né, ou você pode usar, tem gente que gosta de server-side rendering, SSR, Em que o servidor gera, já constrói o site de uma vez e manda para o cliente. E o cliente ainda é SPR, mas ele já recebe tudo já pronto, em vez do cliente ser responsável por já construir as coisas Depois de receber do servidor. Tá, então, há uns maneiras de você resolver o problema de SEO, Search Engine Optimization. Tá, pessoal? Então, eu acho que já falei muita coisa sobre o que é SPR. Para concluir, SPR é a Single Page Application. É um novo paradigma que emergiu da Web 2.0, em que os sites se tornaram interativos e passaram a ser aplicativos. E para poder os aplicativos de web ficarem mais parecidos com os programas de desktop. E para a interação, né, a experiência do usuário ser suave, temos esse novo conceito. Tivemos, tivemos, tivemos os problemas do conceito, que emergiram, né, problema de, problema de histórico, problema de SEO, né, Mas que agora foram resolvidos com um API de histórico, com pré-compilação ou uso de server-side rendering, renderização no lado do servidor. Com essa é só, muito obrigado por ouvir e até a próxima. Com essa é só, muito obrigado.